VENENOSA É viola que cobra casca-péu Seu veneno é uéu, 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 uéu Hora da VENENOSA Balanjeral Interior de São Paulo A primeira hora da VENENOSA Daqui a pouquinho tem também com o nosso gotinão Mas agora a gente já antecipa Márcia Maria Falando desse apresentador famoso Que revelou que perdeu Parte do pâncreas Porque gostava muito de uma brejinha De uma cervejota Como diria a Elita Mara Exatamente, adorava tomar uma cracudinha Uma cracudinha E aí meu bem, o pâncreas foi pro ralo Só sobrou um restinho só Suco de cevada sem açúcar E ele inclusive trabalhou em Ribeirão Preto Chegou a fazer umas matérias aqui em Franca E ele já gostava de dar uma botecada Porque Ribeirão Preto é a capital do chope Exatamente, ele é de Ribeirão, né? Ele é de Ribeirão Preto Ele já me laçava aqui na região Quem é? É o da Atena Da Atena, poxa vida Olha lá Manda cerveja Manda cerveja Desce uma loura e põe aqui Rapaz, e aí ele disse o seguinte Que já tomou muita cerveja E teve que perder, inclusive, parte do pâncreas aí Mas que tentou fumar a erva do cabruco Uma vez só na vida Ele falou assim que ele era adolescente Que ele tentou dar uma fumadinha Disse que ele falou que foi a pior coisa da vida dele Que ele não curtiu E que ficava muito mais louco com uma cervejinha Do que com uma cannabis Pirava o cabeção na cerveja É Tá vendo, Murcia? Vai devagar na cerveja É Então, ele falou o quê? Opa Ué, quem tá te ligando aí? Alguém? É cobrança? É cobrança? Alô Oi, Thiago Bora Bora tomar uma Oi? Alô Alô Olha, chamando você pra tomar uma E era mulher, hein? Era mulher Uma voz meio grossa Não, voz fina Não é? É o cheiro do que era Era mulher, não é? Certeza Igual uma mulher bonita Olha Uma mulher bonita Me chamando A voz era bem Não boa Encorpada, hein? Chamando pra tomar uma Você vai? Vamos deixar pra outro dia, né? Segunda-feira não é de tomar uma Se fosse na sexta Não tem que poder ter que pensar Agradeço Desde que você pague Porque ele é mão de vaca Agradeço Convida essa mocinha Aquele cara Ajuda aí, ó Gente, olha Quem que é a famosa Que tomou chifre É Segundo as más línguas E aí, falou, ó Tem homem que eu quero Não preciso de homem Mas agora você que tá pagando Até aluguel pro homem Que ela quer Então, né? Diz ela que só cedeu os cheques Mas quem vai pagar o aluguel É ele É Mas Ninguém acredita nessa história Nós estamos falando de quem? Jojo Todinho Jojo Marontini Que inclusive viajou Para Paraty Com Márcio Felipe Que é o cara que Estaria saindo Com aquela manicure Ao mesmo tempo Que a Jojo Exatamente Porque a Jojo Pegou, levou ele lá Pra dar uma viajada Já aproveitou Já alugou um apartamento Perto da casa dela Que ela mora na casa Da melhor amiga Enquanto a mansão dela Que fica no mesmo bairro Não fica pronta Então Ela tá curtindo o bofe Que é do estilo Que ela gosta Mas será Mas e a história dele Ter uma namorada Outras namoradas Só que aí Esse caboclo aí Tem fama De sugar a mulherada Ah Ele encosta mesmo Com força É Com força Então já é um encosto Nas costas da Jojo Ela que não ore Que olha Ora minha filha Vamos tirar aí Né Essa Que saça da sua filha Porque ele tem fama De encostar Nas cumad Ele é pau de escora É Cumad Você que tá aí Carente E tem aquele peão lá Querendo encostar em cima de você Subir na sua cela Cai fora Toma cuidado hein Olha a Márcia Maria Uma vez quase caiu nesse golpe Tá amarrada Em nome de Cristo Há 11 anos Quando eu cheguei Tentei dar esse golpe Na Márcia Não colou Sai pra lá Pau de escora Já basta encosto Eu hein Iria morar Se fosse solteiro Moraria no apartamento da Márcia É Você tava de olho Do meu vale alimentação Andaria com o carro da Márcia Ainda comeria as coisas no mercado Com o vale da Márcia Aqui da Record Né Seria tudo em troca do que? De nós estarmos juntos Vivendo de amor Vai te lascar Não te debose comigo não Mesmo de amor Quem resista meu filho Para eu morar E aqui não sou pau de escora não Eu dormi no sofá da Márcia Maria Ah tá Você dormi no chão Isso sim Eita nós viu Ia brigar Ia ficar eu e o seu Zé Dona Maria Tomando ali fazendo esqueminha Você chegava e tava lá Vem que senta na mesa Com sogra Sogrão Ó Quem são os famosos Os famosos que estão sumindo aí Das redes sociais O pessoal tá meio assustado Viu Márcia Então parece ser Tem gente que aposta né Que seja aí uma campanha publicitária Mas tem outras pessoas que falam Não olha Tá estranho Né Caio Castro Caio Castro é um deles Que ó Saiu Saiu das redes sociais Porque ele não quer ver o nome dele aí Envolvido com eventuais aferas Quem mais? Falaram que ele sumiu Por causa daquilo que ele largou da graça Então Será que tem história? Ah né Quem tava com a outra lá Então Mas já tava com a loira Depois apareceu Olha o rapaz tem um fogo na bicicleta Tá animado hein Viu Olha o rapaz tem um fogo na lavoura de cana Que ó Tô fora Tô fora Você acha? Eita Bota uma cana Ó Gisele Bicalho Que participou de reality show também Aquele Arthur Piccoli Ou Piccoli Não sei Que esse moço aí também Né De reality show E tem também uma outra pessoa Eu tô tentando achar Ah Lucas Guimarães Ah ele é o marido do Do Maia Do rapaz do Maia Carlinhos Maia Do Carlinhos Maia Né Tá aí subindo também Será que é campanha publicitária? É estranha essa história Vamos aguardar né Vamos aguardar Tá muito estranho Agora vamos falar Dona Maria Braga Acorda Menina O que aconteceu com a Aninha Ela chegou com um tapa olho E falou pirata né Pirata moderna O que aconteceu? Ah ela passou por uma cirurgia Para retirada de uma catarata Olha E ela falou que foi rapidinho né Foi rapidinho Ela que ficou com receio Achava que era um bicho de sete cabeças Não Foi super simples Rápido E ela disse o seguinte Olha se você Presenciar um borrão aí na visão Vai Procura um oftalmologista Que pode ser catarata Ela já fez o procedimento Passa bem daqui uns dias Vai estar aí à frente Do seu programa Aliás A Ana Maria Braga É guerreira hein A mulher já passou por tanta coisa 72 anos Venceu o câncer até Tá ali ó Filho e forte É uma rocha né Essa mulher é a nossa São Joaquinense Né Exatamente São Joaquim da Barra Da Ana Maria Braga E ela fala da cidade com orgulho Não é que nem certas atividades aí Não é igual a Regina Duarte Que nasceu aqui Franca onde fica Eu não conheço E fala que nasceu em Campinas Deixa de ser trocosa Jean Giovanni também Não fala que não nasceu Né Que nasceu em Franca Nada Deixa de ser de fora né Ah é Fala que é de lá De longe né Não fala que é Daqui pra quem E o Neve foi de mais honra Estamos esperando vocês aqui Regina Duarte Fizeram até uma casa Até hoje Ela não veio viajar A casa Não ela só vem se pagar Tem que pagar Ela veio viajar E não é barato não Brincadeira Tudo absurdo né gente Bom Pra fechar Felipe Franco Sabe aquele fortão Que era casado com o Juju Salimene Sim sim Tá levando no processo Da prefeitura de São Paulo Mais de vinte e quatro mil reais Porque ele acabou atingindo um semáforo E mais uma placa Derrubou o semáforo Derrubou o poste que ficava o semáforo É Deu um trabalhão E ele não pagou Não ressarciou o erário Será que ele derrubou sozinho Correndo Trombou e caiu tudo Vai saber o que aconteceu Parece um caminhão Rapaz Isso já aconteceu em dois mil e dezenove Faz tempinho Ele não pagou Faz tempinho Ele não pagou E agora a prefeitura Entrou contra ele Então vamos parcelar Que a prefeitura disse Que vai parcelar Se ele quiser Entrar num acordo Né Mas que tem que pagar O que foi danificado Porque É né O semáforo É um serviço público Ele se envolveu no acidente Né Você namoraria Felipe Franco Márcia Maria De bate-pronto assim Ah não Não gosto muito bombado não O que vai parar Geralmente eu me soube muito bombado Dessa que é bomba É muito bombado Eu tornei Chama o bombeiro Eu só não falaria isso À frente dele Porque eu acho que ele poderia Chama o bombeiro Me dar um soco Né Acabou Segunda-feira Amanhã tem mais uma Geraltá Espera no meio-dia Barriga de tanquinho Torneio não funciona Oi Tchau É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel